Fala galera, tudo beleza? Tudo chique? No último, até o finalzinho, eu sou Gisele Favro e hoje vou contar pra vocês onde que eu enfiei a chitar a minha CB500X. Bora conferir? Bom galera, antes de mais nada, eu queria deixar bem explicado que eu tinha prometido de colocar o vídeo contando tudo sobre as minhas impressões sobre a CB500X. Só que foi tanto questionamento dela num terreno mais acidentado, ou seja, no off-road, numa estrada de terra, que eu achei melhor fazer primeiro o vídeo dela na terra. Então eu optei por fazer um vídeo específico dela na estrada de terra, no off-road, né? Até mesmo porque quando eu fui comprar a moto, a primeira dúvida que me surgiu é se ela aguentava ir no off-road. Não pra fazer uma trilha, óbvio, né? Até mesmo porque eu não fazia isso que eu fiz aí. Mas, por conta da minha família ter sítio e às vezes eu querer sair pra algumas estradas de terra pra ver alguma paisagem, alguma coisa nesse sentido, porque aqui em Minas, pelo menos, cara, tudo quanto é lugar que você vai, tem uma estrada de terra. Então eu precisava de uma moto que me atendesse nos dois terrenos, né? E eu vi muitos comentários, conversei com bastante gente, teve gente que falou assim, legal, dá pra ir, mas você tem que fazer isso e aquilo outro com a moto. Não, não vai, porque você vai quebrar a moto, etc. Então teve várias opiniões divergentes e eu arrisquei, comprei a moto e me aventurei no off-road. Antes de mais nada, se você não é inscrito no canal, já se inscreve, já deixa seu like aqui no vídeo pra dar aquela fortalecida, né? A gente precisa aí dessa interação, então já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, hein? Então chega de falação, vamos ver qual foi o desempenho da CB500X, a Chitara, no off-road, beleza? Depois eu venho fazer uma conclusão pra vocês. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 assim no off-road, ela pegou um off-road muito massa, só que, nesse caso aí que eu gravei, ela já tinha trocado os pneus pro Avion Trail Rider, nossa senhora, até dobra a língua pra falar, e nem me diz, ah, você vai fazer o que? Mas com esse pneu, eu senti uma diferença muito grande no off-road, ela fica bem mais estável, ela não escapa igual ela escapava com o da Dunlop, então eu gostei bastante desse pneu pro off-road, inclusive pro long-road também, mas esse é outro assunto, vamos deixar pro outro vídeo, tá? Até mesmo porque eu já falei sobre o pneu num vídeo que já tá aí pra vocês verem, então procura aí no canal, que tem um vídeo falando só dos pneus. Eu acho que foi também uma questão de técnica, quando eu peguei a moto, eu não tava conseguindo me adaptar na questão do off-road, né? Foi meio difícil, mas depois com o tempo eu já comecei a me sentir mais confortável e tudo, então hoje eu já piloto ela no off-road, já numa posição mais confortável, em pé na moto, apesar dela ter a pedaleira um pouco mais afastada, mesmo assim eu consigo pilotar em pé, eu consigo jogar meu corpo pra frente, consigo jogar meu corpo pra trás, consigo manter no neutro, então assim, eu gostei bastante dela no off-road. Não é igual ao XRE, isso é fato. Muito, muito. Não é. Por quê? Custo de suspensão. Gatos! Então, realmente, ela vai dar um tranquinho nos seus ombros, nos seus joelhos, então aí você tem que se adaptar. E tomar cuidado também pra não estourar, né, a suspensão e ter problema aí nos retentores, etc. Então, fica a dica. Se você gostou desse vídeo, já deixa seu like, se tem algum comentário, alguma observação a fazer no vídeo, fala aí pra gente, sugestão de novos vídeos, a gente tá aqui pra fazer o vídeo pra vocês, então a gente precisa que vocês nos falem o que estão achando, beleza? Valeu? Beijo! E até o próximo vídeo!